E agora, no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo da Superliga de Vôlei Masculina. A oitava rodada da Superliga Masculina de Vôlei começa hoje, quinta-feira, 23 de novembro, às 7 horas da noite, horário de verão de Brasília, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no ginásio da Arena Minas. O Minas Tênis Clube recebe o Sesc Rio de Janeiro. A classificação geral da Superliga Masculina de Vôlei, o líder é o Sada Cruzeiro Vôlei, 24 pontos. Em segundo está o MS Taubaté Fulvic e o Sesc Rio de Janeiro com 19 pontos. Quarto lugar vem o Sesc São Paulo com 18, quinto é o Minas Tênis Clube com 13, sexto é o Corinthians Guarulhos com 12. Em sétimo está o Vôlei Renata Campinas e Lebes Canoas com 9 pontos. Em nono lugar aparece o Montes Claros Vôlei com 5, décimo é o Ponta Grossa Caramoro Vôlei com 4, em décimo primeiro está o Juiz de Fora Vôlei e também o Copel Telecom Maringá Vôlei que ainda não pontuaram. A oitava rodada da Superliga Masculina de Vôlei continuará no sábado 25 de novembro com 4 partidas. Às 3 horas da tarde, horário de verão de Brasília, em Montes Claros, Minas Gerais, no ginásio Tancredo Neves, terá Clássico Mineiro. O Montes Claros Vôlei enfrentará o líder Sada Cruzeiro Vôlei. Às 6h30 da tarde, horário de verão de Brasília, em Taubaté, São Paulo, no ginásio do Abaeté, terá Clássico Paulista. O MS Taubaté Fonvic receberá o vôlei Renata Campinas pela oitava rodada da Superliga Masculina de Vôlei. Às 8h da noite, horário de verão de Brasília, em Ponta Grossa, no Paraná, no ginásio da Arena Multiuso, o Ponta Grossa e Caramuru Vôlei enfrentará o Lebes Canoas pela oitava rodada da Superliga Masculina de Vôlei. E às 9h30 da noite, horário de verão de Brasília, em Guarulhos, São Paulo, no ginásio da Ponte Grande, terá outro Clássico Paulista. O Corinthians Guarulhos receberá o César e São Paulo pela oitava rodada da Superliga Masculina de Vôlei. E a oitava rodada da Superliga Masculina de Vôlei terminará no domingo, 26 de novembro, às 9h da noite, horário de verão de Brasília, em Maringá, no Paraná, no ginásio Chico Neto. O Coppel Telecom Maringá Vôlei enfrentará o Juiz de Fora Vôlei. O Coppel Telecom Maringá Vôlei,